Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo juntão. Vamos que vamos, mais um vídeo brabo, outro reactzinho daqueles que a rapaziada gosta. Tropinha, hoje vamos falar sobre o Zói. Cara, o Zói tem que parar com essas paradas, mano, um dia ele vai morrer. Não faz isso não, cara, como é que tu faz uma parada dessa? Geral, ontem tava me enviando mensagem, negão, fala do Zói, fala o que o Zói fez, reage aí. E eu, por fora do assunto, né, fui dar pesquisada. Rapaziada, o Zói fez uma das maiores loucuras que eu já vi na internet. E olha que ele já fez cada uma aqui, pô. Rapaziada, ele pegou um telefone ao vivo e entrou na Cracolândia de São Paulo. Só que, pô, mano, qualquer um sabe, qualquer um entendido dos Paranauê, sabe que na Cracolândia pode ser em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro. Tem alguém da rapaziada, tá ligado? Tem lá, tem lá. E quem não é pá, sempre tem um X9, rapaziada, que não gosta que grave. Então pode-se dizer que a Cracolândia é como se fosse a favela, rapaziada. Não pode estar gravando. Senão você acaba igual o Tim Lopes. Quem conhece a história do Tim Lopes? Pesquisa na internet. É, parceiro. Bagulho de gravar em favela, em tudo que envolve tráfico, rapaziada, não é legal. Vai dar merda. E, rapaziada, não é que deu merda quase que ele não sai de lá vivo. O caso apareceu até no Cidade Alerta, mano. Rapaziada, me enviando muito aí a reportagem. Eu vou deixar só um trechinho pra você ver o zóio no Cidade Alerta. Esse rapaz que eu vou mostrar agora é um blogueiro famoso. Ele tem mais de 16 milhões de seguidores na internet. E, da cabeça dele, resolveu entrar ao vivo, simplesmente no lugar hoje considerado mais perigoso de São Paulo que a Cracolândia. Num determinado momento, a situação sai do controle. Coloca pra mim esse trecho, por favor. Eu achei que eu ia morrer ali no momento, sabe? Tinha muito traficante ali, sabe? Não podia ser filmado, pá. Eles falavam isso. É. Não grava porque você vai mostrar traficante. É, bem isso. Na moral, parceiro, esse seguidor dele que desafiou ele a fazer isso, não gosta dele, não. Pô, desafio o cara aí na Vila Mimosa, a, sei lá, mano, ficar com cinco mulheres de uma vez. Uma vez eu também fiz um desafio aí que eu comi a pimenta mais forte do mundo. Foi o meu primeiro e único desafio pra nunca mais. Quase que eu morri. Imagina, papo de negão, o brabo do YouTube, baile de corredor. Morre comendo pimenta, não, ok? Aí não, aí não, aí não. Então, rapaziada, a gente vai reagir. Valeu o vídeo é grandão que ele fez uma live. Mas antes da gente fazer o react aí, tropinha. Pega essa visão comigo rapidinho, ó. Rapaziada, sabe de um fato interessante? É que o Vasco ofereceu mais de 12 milhões pra contratar o zagueiro capaço. Sabe o que isso tá me parecendo? É que o Vasco tá querendo competir de igual pra igual, parceiro. Eles tão com grana. E outro fato interessante é que eu ganhei 1.900 reais com o novo jogo lá da 4 Rabets. E hoje eu vou mostrar pra vocês como jogar e te garanto que você não vai se arrepender. Mano, comprei até esse reloginho aqui novo. Até até a minha foto, é, irmão? O jogo se chama Crash X Football Edition. Eu acho que é assim que eu não sei falar inglês, não. Só sei ganhar dinheiro. O objetivo do jogo, rapaziada, é você levantar dinheiro apertando no botão Crash Out. Antes da bola explodir. Você faz uma aposta e a bola começa a voar. Quanto mais a bola voar, mais dinheiro você ganha. Rapaziada, vem comigo que eu vou te explicar como jogar. Rapaziada, vou começar aqui com 400 reais e o macete é você deixar a bola subir e sair antes dela explodir. Quando eu quiser sair, é só clicar em Crash Out, tá vendo? Vai, vai, vai. Olha lá, ó. Já veio. Já, já, a conta já aumentou. Agora eu vou aumentar um pouquinho minha aposta aqui, 400, tá, pô. Vou botar aqui 500, rapaziada. 500 reaisinho já dá pra, ó. Vai começar. Deixa aí, deixa aí. Não vou muito não. Vou muito calma, vai. Vai, quando eu quiser sair, eu quero que vai cash out. Ó, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai lá, rapaziadinha. Pô, mano. Não tem coisa... Ah, malandramente, já vou sacar o meu lucro. Rapaziada, eu comecei o jogo depositando 400 reais e já ganhei 1.929. Rapaziadinha, pra você jogar esse jogo incrível lá da Quatorra Bet. Aqui na descrição do vídeo tem um link, valeu? E lembrando que você se cadastrando com o meu link, você já vai ganhar um bônus de 200% de desconto. Então, não perde tempo. Vem aqui na descrição, clica no link e começa a ganhar dinheiro lá na Quatorra Bet. Valeu? Vamos que vamos, rapaziada. Começar o react aqui, valeu? Se você não tá inscrito no canal, dá aquela moral. Vem aqui embaixo, se inscreve no canal, dá aquele porradão no gostei. E também ative o sininho, valeu? Pra ficar por dentro de todos os vídeos do Papo de Negão. E não se esquece também do meu Instagram novo. Então, rapaziada, me dá aquela moral, valeu? Me segue lá, é papodinegão01. Aqui na descrição do vídeo também tem um link, valeu? Com todas as minhas redes sociais pra você seguir. E dá aquela moral que eu tô precisando, já é? Então, rapaziadinha, vamos começar o react aí. Pega a visão. Não sei de onde eu tô. Eu vim aqui numa parte onde é Cracolândia, mas o pessoal diz que é Cracolândia aqui. Mas tipo, o desafio que me mandaram, mano, era entrar. A cara dele já é igual de cacudo mesmo. Todo sujo, o zóio desse tamanho parece que deu uma... Uma hack check jack chan. É, rapaziada. Põe na sua imagem lá do pedido que eu dei pra mim, não lembra? Foi. Lembra o print lá que ela pediu? Quem mandou pra mim foi uma amiga minha lá do Salvador, achei ali, mano. Amiga? Cracolândia faz uma live ao vivo. Então eu tô aqui fantasiado, tentei aqui, passei um carvão aqui na cara, tá ligado? Arrumei um cigarro aqui do Alex. E eu vou só passear, não vou zoar nada, não vou zoar ninguém. Só observar o movimento. Rapaziada, quando der umas travadinhas assim de vez em quando, é bem difícil, mas de vez em quando vai dar uma travada. Não é aqui do vídeo não, valeu? É porque isso foi uma live que ele fez, aí dá umas travadinhas de vez em quando, valeu? Eu tô aqui narrando pra vocês, inclusive não pode ser filmado nada, né, mano? Seu barbinho é louco. Mano, tô com medo, galera. Não pode aparecer o celular. Ó, aqui, tô com o meu assessor, ele tá cagando de medo. Ele tá com medo, ele vai ficar no carro, mano. A gente pegou um estacionamento, é o único lugar que pode ficar. Aí, Achele, é sua culpa se acontecer alguma coisa aqui, ó. E se fantasiar de carro... Pô, é aquela mina do TikTok, pô, ele é fechamento. Achele, gelé, braba, braba. Mas, pô, como é que tu pede isso pro carro? Faz isso não, velho. Não vai ter esse negócio de compra, não, é só zoeira. Como eu falei pra vocês, galera, é só observar, mano. O bagulho vai ser louco, velho. Já tá ouvindo agora. Já tá ouvindo. Já tá. Agora são 17h50, mano. Abre o celular aí pra mim, pra mim. Ó, galera, deixa eu testar um bagulho aqui. Eu tô com o microfone sem fio. Eu não sei se ele vai tá bom, tá ligado? Porque eu vou tá longe, cara. Então, perdoa se acontecer alguma coisa aí, tipo, de conexão, de áudio, tá ligado? Acontecer bem que você já vem aqui pra eu te ver, tá? Ó, vou conectar agora aqui o microfone. Microfone via Bluetooth. Você quer tentar ir junto, mano, escondido? Demorou, mano. Nossa! E não entra no Instaço Avescimento, pega o Wi-Fi. Tá o vivão, galera. Tudo pode acontecer, cara. Só continue na live e deixa um like aí, entendeu? Pelo menos a tentativa vai ter. Se não der certo, eu vou fazer um gravado. Daí eu fiquei com... Deia dar até pra... Pra ser mais com qualidade. Porque aqui eu não sei, galera, como vai ficar o áudio. Bora lá, mano? Riscar? Até que o áudio não ficou ruim nesse microfone, não. Gostei, gostei. Tem que ver a distância, né? Isso vai ficar legal. Esconde o celular, velho. Olha, eu saio primeiro e vou disfarçando. Eu vou gatinhando, porque eu vou fingir que eu tô dologado, entendeu? Tentei passar umas graxas aqui no... Cadê meu carvão aqui, ó? Arrumei um carvão. Tava passando aqui, mano. Mano, eu tô cagando de medo, galera. Vai dar merda isso. Os caras vão avisando, mano. Ainda bem que eu não tô de cabelo azul, porque pode ser referência, tá ligado? Tipo, mano, cabelo de azul ali, ó. Pega ele. Ó, daí, ó, eu vou ficar com o Teletubbies aqui, ó. E o microfone tá na minha mão, tá ligado? O Teletubbies, você pode disfarçar o microfoneinho. Que é um cigarrinho. E vou ficar fumando igual o Alex, mano. Eu nem fumo, velho. Ainda peguei Godangarai. Godangarai. Mano, eu já fumei cigarro. Isso é forte pra caraca, mas cigarro gostoso. Mas ele é forte, o Godang. E é caro. Cigarro. Aí já te quebrou. Que cracudo fuma Godang. O Godang é papo de... Os jovens que eu comprei, 25 reais. E isso na casa de tabacaria. Na rua é mais caro. Aí não dá. Cracudo ou fumagife, pô. Gife. Caralho. Tá, porra aí. Caralho, velho. Vai tomando. Caralho. Três reais. A gente não sabe o que pode acontecer. O YouTube. Por isso que tá ao vivo. Godang é foda. Imagina, o Godang dá pro celular. Mas sei lá na porta, tá, mano? Cracudo de Godang foi foda. Pô, cadê? Cadê o programa, hein, cara? Cadê o nome? Você vai? Hã? O cara nem percebeu, mas nem o nome. O que que ele falou? A câmera do celular, mano. E a câmera do celular, mano? Se ligou? O cara já percebeu. Tem que se ligar no Ivaldi. Que a imagem vai... Ela vai sumir, ó. Então ali um cara já tinha percebido já. Olha a merda. Ó. Pô, cadê? Cadê o programa, hein, cara? Cadê o nome? Você vai? Hã? O cara nem percebeu, mano. O que que ele falou? A câmera do celular, mano. E essa câmera do celular, mano? Nossa. E agora? Mano, vamos arrumar um negócio. Chega aqui, mano. Aí a Cracolândia, né? Os caras... Bagulho triste, né? A Cracolândia é triste. Aqui no Rio também tem muito. É foda. Como? Por favor. O que? Cachaça. Olha. Mas é punch. Não é cachaça. É. Pode tomar um gole, mano. Pega lá. Ele tava bebendo. Aí ele deu... Pô, mano. Ele se entrega. Cracudo bebendo Budweiser, meu irmão. Olha a foda. Ele deu... Ele deu uma lata de Budweiser. E pô, do Cracudo. Cracudo não bebe Budweiser. Cracudo não bebe Budweiser. Cracudo não tem dia pra Budweiser. Pega lá, torcer. Tão no suave. Eu, mano. Eu achei um celular ali. Daqui a pouquinho ele vai botar um whisky balantagem do lado dele. Pô, aí não tem como fingir ser Cracudo. Pô, bebendo Budweiser e fumando Godin. Aí é foda. Eu tô com medo do donozinho. É o joio? Não, eu vou devolver pra ele. É o joio? É o joio? Não, eu vou devolver pra ele. aí que deu merda um cracudo reconheceu ele mano não importa para ser sempre vai ter alguém que vai te reconhecer daí para frente começou a dar merda que o cracudo reconheceu já era irmão o que que é isso você tá dando para mim por causa do cigarro e aí parceiro fala aqui comigo fala aqui olha aqui comigo ele chamou no cara olha aqui comigo mano ó você foi o primeiro que me reconheceu aqui você foi o primeiro que me dá um abraço dá um abraço aí vai vamos junto eu vou mandar a hora não mano agora você está mexendo comigo se acontecer qualquer coisa com mano aqui ó com todo o respeito com todo o respeito não ele está com nós ele está com nós ele está com nós ele está com o teu respeito eu tô falando da humildade ninguém vai mexer você vai mexer comigo mano eu não fiz nada eu tava mexendo com o cara eu sou a cracolândia não tá mexendo não ele ele reconheceu eu da outra rua lá na outra rua só que eu não lembro eu tava loucão entendeu na rua não esse celular eu achei mano eu achei o celular agora mas chega aqui não 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 sim eu eu tô com medo uma puta deus merda me reconheceram aqui tá ligado e os cara viu que eu tô filmando já viu mano o celular guarde celular não sim beleza guarde celular com todo o respeito guarde lá é perigoso velho é perigoso olha eu sou o seu defensor eu sou a gente da guarda tá bom com todo o respeito rapaziada ele tá comigo cara olha aonde o zói foi se meter cara você é maluco tem cracudo pra caraca eles são magrinhos mas se juntar uns 10 já era irmão só o carro aí pega no cigarro aí ó mano para mano para mano irmão não ele é sem zoeira eu quero ir embora então beleza não não tá os cracudo lá no fundo falou tá gravando aqui ó cara é maluco suave você vai correr de mim eu vou parar galera não não eu já volto aí eu já volto ele tá nervoso beleza a curta deu ruim eu vou sair o cara ficou puto já vai entregar para todo mundo ali entendeu mano tô em choque velho puta que pariu que merda não faço mais esses bagulho ao vivo não o cara pegou no meu celular mano sorte que eu grudei tá ligado puta que pariu velho tô em choque galera tô em choque mano quase perdi meu iphone 7 mano iphone 7 iphone 13 velho vocês viu os caras ó primeiro o cara começou arrumar briga porque ele me reconheceu né nossa o cara tá vindo mano droga mano eu vou deixar ligado galera eu parei a tua segurança tá ligado se der merda contigo pelo menos vamos saber quem foi o cara tá vindo o cara tá vindo mano eu tô escondido atrás dos carros aqui tá ligado mano que B.O mano vaza eu tô vazar mano o carro tá vindo aqui já carai aqui ó ó o carro vindo meu lança eu já entro aqui ó tem que entrar aqui sem os cara me ver mano eu tô parecendo com um filme de ação esconde que os caras estão atrás assim os caras quiser te pegar não o outro lá mano descobriu dá um tempo aqui desliga o carro mano puta e você saiu correndo mano ainda bem que você veio não deu como avisar para você entendeu pegar o carro eu fiquei te olhando mano fiquei te olhando aí quando eu vi que deu ruim eu vim buscar o carro mano nossa galera que de burra ainda bem que o cara produtor não sei quem é pegou a visão ficou olhando a live dele e viu que tava dando merda se não parceiro se demora rapaz eu vim parar velho é que não posso filmar mesmo não mano entendeu eu fui na multidão ali com o celular daí eu só continuei mano porque um cara me reconheceu se só volta aí a história toda para vocês verem e daí o cara começou arrumar briga vou que ele tá comigo papapá daí o outro carinha que viu o celular na minha mão e viu a as os os bagulhos subindo mano mano desculpa eu não tô lendo os comentários galera porque eu tô em choque eu tô ao vivo aqui o bagulho tá doido galera eu vou finalizar aqui nunca mais faz isso claro que não mano você é louco nunca mais mano ainda trago meu assessor ainda que você tá fazendo pra passar por isso tá ligado arriscando fala tá maluco ou ainda bem que você vazou velho que louco ou vê se tá pegando agora aí a internet para mim ver no site lá da Tony Beach para mim finalizar a live mano mas obrigado aí todo mundo que acompanhou até agora vai demorar um tempo para mim fazer algo assim pega trauma mas mano ali eu ia zoar cara só ia tá ali mesmo tá ligado o problema não é zoar o problema é que na Cracolândia as pessoas estão lidando com o tráfico de drogas irmão tá gravando a cara dos outros vai dar merda pô tem nego vendendo tem nego usando ninguém quer ser gravado parceiro e aí tem já vem trabalhador que tá indo lá buscar e mano essas paradas da merda mano tá maluco não vou gravar nada acho que ninguém queria tá ali né mas infelizmente a gente sabe isso aqui muda né mais pra frente tamo junto aí galera um abraço pra todo mundo aí rapaz viadinho o vídeo acabou na moral parceiro o zóio o zóio é muito doideira cara muito doideira aí mané doideiro que ele fez mano acho que foi a doideira top 1 dele foi essa aí parceiro esse desafio que a Shelly fez pra ele foi sacanagem mas rapaziada graças a Deus né tudo terminou bem não aconteceu nada com ele mas isso é um bagulho sério porque mano gravar lugar assim na moral é perigoso mano aqui no Rio você tá maluco filho meu irmão se tu tá perto do cara pá meu irmão já era o cara vai te agarrar por aqui e tu só vai parar lá no morro é um bagulho muito rápido mano tipo assim não tem nem o que fazer mano mesmo estando ao vivo até chamar a polícia até a polícia averiguar já era irmão acontece o que aconteceu com o Tim Lopes tá ligado mano o bagulho é doido rapaz ali então mano eu gosto muito do zóio pra caramba mas não faz mais isso não irmão eu gosto de você não faz isso mas não o povo tem que parar de desafiar ele pra essas coisas mano vai dar merda e rapaziadinha se você gostou do vídeo aí do react valeu dá aquela moral se inscreve no canal aí dá aquele porra dando gostei e também ativa o sininho aí pra ficar por dentro de todo o vídeo do papo de negão e a rapaziadinha que não me segue lá no meu instagram novo dá aquela moral valeu é só você colocar lá papo de negão 01 tudo junto ou então é só vir aqui na descrição do vídeo valeu tem ali ó link com todas as redes sociais clica no link depois você bota instagram e me segue lá dá essa moral tô precisando tropinha quero bater os 20 mil seguidor ainda essa semana será que eu consigo quem sabe quem sabe na fé de deus tamo juntão tropinha fui a e e e e e e e E 2 1 you e E o e é e